Sem dúvida, uma das moléculas mais importantes em toda a biologia é o ATP. ATP que significa adenosina trifosfato, o que parece muito pomposo. Mas tudo o que temos de nos lembrar é que cada vez que vemos o ATP em qualquer tipo de reação bioquímica, alguma coisa no vosso cérebro deve dizer-vos, ei, estamos a lidar com a energia biológica. Outra maneira de pensarmos em ATP é como sendo a moeda de troca, vou colocar isto entre aspas, da energia biológica. Energia biológica. Como é que é a moeda da energia? Bem, o ATP armazena energia nas suas ligações. Vou já explicar isto dentro de segundos. Mas antes de aprendermos qual é o aspecto de um grupo adenosina ou um grupo trifosfato, podemos fazer uma antevisão se conseguirmos imaginar o ATP a ser formado por algo como, deixem-me colocar uma corrigira, um grupo adenosina, aqui. E depois, ligado a ele, temos três fosfatos. E não é uma probabilidade, temos mesmo. Iremos ter três fosfatos ligados a ele, como aqui. E isto é ATP. ATP. Adenosina trifosfato. Tri significa três grupos fosfato. Agora, se usarmos o trifosfato e hidrolisarmos esta ligação, o que significa, se o colocarmos na presença de água, deixem-me só colocar alguma água aqui, digamos que tenho H2O, então, um destes grupos fosfato irá libertar-se. Basicamente, parte desta água irá juntar-se a este grupo fosfato. E outra parte a este grupo fosfato aqui. Daqui a pouco irei mostrar isto mais detalhadamente. Mas queria que tivesse uma ideia geral primeiro. O que sobra, então, é um grupo adenosina, que agora tem dois fosfatos ligados. Dois fosfatos ligados. E isto é chamado adenosina difosfato, ou ADP. Antes tínhamos trifosfato, que significa três fosfatos. E agora temos difosfato, adenosina. Então, no lugar deste tri, devíamos escrever um di, que significa que temos dois grupos fosfato. E assim, o ATP foi hidrolisado. Ou libertou um destes grupos fosfato. Agora temos um ADP e um grupo fosfato extra aqui. E isto é a chave para tudo o que dissemos sobre o ATP. E temos alguma energia. Temos alguma energia. Por isso, quando falo sobre o ATP como moeda de energia biológica, esta é a razão. Ou, por essa razão, falo do ATP como moeda de energia biológica. Se tivermos ATP, e através de alguma reação química, se conseguirmos tirar este fosfato aqui, isto irá gerar energia. Essa energia pode ser usada simplesmente para gerar calor. Ou podemos juntar esta reação a outras reações que necessitam de energia. E assim, essas reações poderão desencandear-se, poderão acontecer. Então, desenho estes círculos, adenosina e fosfatos. E realmente é tudo o que precisam de saber. O que já vos mostrei aqui é realmente tudo o que precisam de saber sobre como operacionalizar a forma como o ATP funciona na maior parte dos sistemas biológicos. E se quiserem fazer ao contrário. Se tiverem energia e quiserem gerar ATP, a reação dá-se neste sentido. Energia, mais um grupo fosfato, mais algum ADP, e podemos voltar a ter ATP. E por isso, isto é energia armazenada. Então, este lado da equação é energia armazenada. E este lado da equação é energia utilizada. E, na verdade, isto é tudo o que... Bem, 95% do que precisam saber sobre a função do ATP em sistemas biológicos. É um armazém de energia quando o ATP tem energia. Quando libertamos um fosfato, ele gera energia. E depois, se quisermos ir com ADP e um fosfato de volta ao ATP, temos de usar alguma energia outra vez. Se tivermos ATP, é uma fonte de energia. Se tivermos ADP e quisermos ATP, necessitamos de usar energia. Até agora, desenhei um círculo com um A e disse que isto era adenosina. Mas, às vezes, acho que é gratificante ver como a molécula realmente é. Por isso, copiei isto da Wikipédia e colei aqui. E a razão por que não mostrei inicialmente é porque parece complicado. Enquanto que a razão conceptual de o ATP ser a moeda da energia é bastante lógica. Quando temos três fosfatos e um deles se liberta, isso resulta em energia que vai ser colocada no sistema. Ou, se quiserem ligar esse fosfato, teremos de usar alguma energia. Este é o princípio básico do ATP. Isto é, na realidade, uma estrutura. Mas, até aqui, conseguimos decompor e ver que realmente não é assim tão complicado. Dissemos adenosina. Deixem-me desenhar o grupo adenosina. Temos adenosina. Isto aqui é adenosina. Esta parte da molécula aqui. Isto é adenosina. Os que tiveram contenção em alguns dos outros vídeos poderão reconhecer que esta parte da adenosina, esta parte é chamada adenosina, mas esta parte aqui é adenina. Aquela parte é adenina, que é a mesma adenina que compõe os nucleótidos, que são a base do DNA. Algumas destas moléculas, nos sistemas biológicos, têm mais do que uma função. Esta é a mesma adenina de que falamos quando falamos sobre a adenina e a guanina. É uma purina. Existem também as pirimidinas, mas não vou entrar muito por aí. Mas é a mesma molécula. É só uma ideia interessante. A mesma substância que compõe o DNA é também parte destas moléculas que transferem energia. Então, a adenina é parte da adenosina, que é parte do ATP. E esta outra parte aqui é uma ribose. Ribose. Que talvez reconheçam do RNA. RNA, ácido ribonucleico. Isto porque existem riboses em ambas as situações. Mas não vou aprofundar muito isto. A ribose é um açúcar de 5 carbonos. Quando não se desenha a molécula, está implícito que é um carbono. Então, temos um carbono aqui, dois carbonos, três carbonos, quatro carbonos, cinco carbonos. E isto é algo que devemos saber. É bom saber que eles partilham parte das suas moléculas com o DNA. E que estes são componentes familiares que vemos repetidamente. Mas quero sublinhar que saber isto, ou memorizar isto, de forma nenhuma nos ajuda a perceber o conceito simples de o ATP ser o que faz funcionar reações biológicas. E aqui desenhei o grupo, trifosfato. E esta é a sua verdadeira estrutura molecular. A sua estrutura de Lewis, aqui. Este é um grupo fosfato. Este é um segundo grupo fosfato. E este é um terceiro grupo fosfato. É simples. E quando eu aprendi isto, a minha primeira questão foi Ok, eu posso encarar isto como uma convicção de que, se tirarmos um destes grupos fosfato, ou se a sua ligação for hidrolisada, de alguma forma liberta energia. E eu continuei e respondi a todas as perguntas a que tinha de responder. Mas porquê que liberta energia? O que é que esta ligação tem que liberta energia? Lembrem-se que todas as ligações são eletrões a ser partilhados entre diferentes átomos. Então, esta é a melhor maneira para poderem pensar sobre isso. Estes eletrões que estão a ser partilhados nesta ligação, ou este eletrão que está a ser partilhado nesta ligação, e que vem deste fósforo, não vou desenhar a tabela periódica agora, mas sabem que o fósforo tem 5 eletrões para partilhar. É menos eletronegativo do que o oxigênio. Por isso, o oxigênio vai capturar o eletrão. Mas este eletrão é muito inconformado. Existem algumas razões para ele ser inconformado. Porque está num estado de energia elevado. Uma razão é porque temos todos estes oxigénios negativos aqui. E então eles tendem a afastar-se uns dos outros. Por isso, estes eletrões, nas ligações, não conseguem aproximar-se do núcleo. Eles vão para um estado de energia reduzida. Isto é mais uma analogia do que a realidade. Todos nós sabemos que os eletrões podem ser bastante complexos, e há todo um mundo de mecânica quântica sobre eles. Mas é uma boa maneira de pensar sobre eles. Que estas moléculas querem estar afastadas umas das outras. Mas têm estas ligações, e por isso, este eletrão está mais ou menos num estado de energia elevado. Está mais distante dos núcleos destes dois átomos do que gostaria de estar. E quando libertamos este fosfato, de repente, estes eletrões podem entrar num estado de energia reduzido. E isso gera energia. Então, esta energia aqui é sempre, na realidade, em qualquer reação química, onde se diz que é produzida energia, é sempre de eletrões a entrarem num estado de energia reduzido. Eletrões a entrarem num estado de energia reduzido que falamos. Tudo isto é acerca disso. Em vídeos futuros, quando falarmos de respiração celular e glicólise, e outros assuntos relacionados, sempre que mostrarmos energia, na realidade trata-se do movimento de eletrões a ir de um estado de energia elevado para um nível mais reduzido. De um nível mais desconfortável para um nível mais confortável. E neste processo, geram energia. Se eu estiver num avião, ou se saltar de um avião, eu tenho muita energia potencial assim que salto do avião. E podemos ver isso como um estado desconfortável. Quando estou sentada no meu sofá a ver futebol, tenho muito menos energia potencial. Por isso, é um estado muito mais confortável. Poderia ter gerado muita energia a cair no meu sofá. Mas não sei. As minhas anemologias falham sempre, em algum sentido. Agora, a última coisa que quero ver convosco é, concretamente, como é que esta reação acontece. Até agora, poderiam desligar este vídeo e já saberiam como funciona o ATP e como é usado em 95% da biologia. Mas quero que compreendam como é que esta reação realmente acontece. E para isso, o que vou fazer é copiar e colar partes disto. Já vos disse que este aqui vai libertar-se do ATP. Deixem-me copiar e colar. Então, este é o grupo fosfato que se liberta. E depois temos o resto. Ficamos com o ADP que sobrou. Então, isto é o ADP. Eu nem sequer tenho de copiar e colar isto. Podem simplesmente aceitar que isto é um grupo adenosina. Assim. Copiar e depois colar. E já dissemos que isto é hidrolisado ou que é cortado e que gera energia. E o que quero fazer, na realidade, é mostrar-vos o mecanismo. Mostrar como isto realmente acontece. Eu disse que esta reação acontece na presença de água. Por isso, deixem-me desenhar alguma água aqui. Tenho, então, um hidrogênio e um oxigênio. E depois mais um hidrogênio. Isto aqui é água. A hidrolis é uma reação onde dizemos, ei, este aqui quer ligar-se a algo ou quer partilhar os eletrões de alguém. Então, talvez este hidrogênio aqui vá para ali e partilhe o seu eletrão com este oxigênio aqui. E depois este fósforo que tem um eletrão extra que precisa de partilhar. Lembrem-se, tem 5 eletrões de valência. Quero partilhá-los com o oxigênio. Tem 1, 2, 3, 4 a serem partilhados neste momento. Bem, o hidrogênio vai para este. E ficamos com este OH azul aqui. E este outro pode partilhar um dos seus eletrões extra do fósforo. Então, ficamos com o OH assim. Este é o processo como, na verdade, ocorre. E pode funcionar ou ocorrer ao contrário também. Eu poderia ter partido aqui. Poderia tê-lo partido na totalidade aqui. E assim, este iria manter o oxigênio e o hidrogênio iria para ele. E depois, este aqui iria ficar com o OH. Poderia acontecer em qualquer ordem. E em qualquer ordem iria funcionar. Mas existe outro ponto que quero referir. E este é um pouco mais complexo. Deixem-me mostrar aqui embaixo. É porque eu disse, ei, este eletrão está mais feliz quando... Digamos que este eletrão, que era parte deste fósforo, está mais feliz agora. Está num estado de energia mais reduzido. Porque não está a ser esticado, por assim dizer. Não tem de perder tempo entre este e este. Porque esta molécula e esta molécula querem afastar-se. Uma vez que ambas têm cargas negativas. Essa é parte da razão. A outra razão, e falaremos mais sobre isto e com mais detalhe, quando aprendermos sobre química orgânica, isto tem mais ressonância. Mais estruturas de ressonância ou configurações de ressonância. E o que isso significa? É que estes eletrões, estes eletrões extra aqui, movem-se mais ou menos entre os diferentes átomos. E isso ainda os torna mais estáveis. Se imaginarem este oxigênio aqui, tem um elétron extra. Então este elétron extra aqui pode ir até ali e formar uma ligação dupla com o fósforo. E depois, este elétron aqui pode saltar de volta para este oxigênio. E isto pode acontecer neste lado. Ou neste lado. Não vou entrar em pormenores, mas esta é outra razão que explica que seja mais estável. Se já tiveram química orgânica, podem compreender isto melhor. Mas não quero entrar em todos os pormenores. A ideia mais importante a reter acerca do ATP é que quando clivamos um grupo fosfato, ele gera energia que pode ativar todo o tipo de funções biológicas, como o crescimento, o movimento, o movimento muscular, a contração muscular, os impulsos elétricos nos nervos e no cérebro. Esta é a bateria central, ou a moeda de energia, nos sistemas biológicos. É a principal ideia que precisam de recordar sobre o ATP. Então, vamos lá, vamos lá.